De volta aqui na entrevista com o grande Guxi, Guxi, vamos falar agora dos projetos para Belém. Eu pego um pouco de lá de trás, lá de 2020, quais são, o que você pretende fazer, se eleito ou for? Os projetos de 2020, eu acho que a maioria do eleitor conhece, a Rodovia para Mosqueiro, tem a Boulevard Gastronomia, que, obrigado aí, prefeito, usou nossa ideia, mas agora é 28. E nós temos outros projetos bons que vieram de 2020, mas eu vou falar dos projetos que foram agregados. 2020 tem projetos excepcionais, como a DOCA também, obrigado, governador, usou nosso projeto de cobrir os canais da DOCA e fazer praças, jardins, estacionamento, quer dizer, bons projetos de 2020, quando falaram que eu era meio megalomaníaco. Mas eu vou falar dos projetos de 2024. Você, eleitor, eleitora, que passa pela humilhação de ficar dormindo em fila de crash, perdendo a noite, dormindo lá para pegar uma senha, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Senha, isso é coisa da minha avó que ia para a fila pegar senha. Hoje é tudo pela internet. E nós vamos abusar da tecnologia, sabe como? Vamos criar um aplicativo para você agendar a sua... Para você ir para o crash, você faz o agendamento da sala da sua casa. Então, agenda o atendimento pelo aplicativo. E quando você sair da sua casa para ir para o crash, você vai ter a certeza de ser atendido. Porque nós vamos aumentar muito o número de atendentes. Ninguém mais vai dormir em fila ou vai chegar no crash sem ser atendido. Eu gosto desses grandes problemas. Eu, desculpe te interromper, mas a gente vai fazer o que você vai respondendo. Vamos visualizando. Sim. Esses grandes problemas. Saúde pública, o lixão de Belém virou um enorme lixão. O trânsito caótico, como é que se pretende encarar? Vou falar de trás para frente. Vou falar de trás para frente. O trânsito. No trânsito, nós temos três grandes projetos. Primeiro, lá no Rio, um dos problemas grandes era... Antigamente era o trânsito. Como foi resolvido? Com a linha amarela e linha vermelha. Elevada, passa por cima da cidade, você desce no seu bairro, não tem sinal de trânsito, não tem cruzamento. Furaram até montanha de rocha para fazer. Nós vamos fazer a linha Marajoara. Aqui em Belém. Tudo por cima. Vai sair ou de Coraci ou de Oteiro, tudo por cima. E quando você chegar no seu bairro, você desce da linha Marajoara, ou quando você quer sair do seu bairro para outro bairro, você sobe da linha Marajoara, sem sinal de trânsito, sem cruzamento, uma autoestrada. Imagina uma autoestrada por cima da Augusto Montenegro. Não tem nenhum problema. Basta botar o totem. Não vai precisar desapropriar nada. Não vai ter problema ambiental. E é só botar os totem de concreto e a autopista lá em cima. Está falando de um trânsito elevado. Elevado. Por toda Belém. Agora, me pergunto assim, e o trajeto? Eu não sou engenheiro. Eu tenho as ideias. Eu sou político. Nosso grupo de engenheiros que nos ajudam já estão traçando esse projeto e, no momento oportuno, vamos mostrar para a população. Mas isso é um projeto viável. Inclusive, já conversei com várias empresas grandíssimas de engenharia que falaram que a saída de Belém é só essa. Primeiro. Segundo, BRT. Não podemos jogar as centenas de milhões ou bilhão que foi gasto lá. Qual é a nossa alternativa para o BRT? Basta colocar um ônibus a cada cinco minutos. Quando falam que Belém não tem ônibus com ar-condicionado, é mentira. Belém tem. É o BRT. Mas ele passa de hora em hora com ponto de ônibus, com Wi-Fi, com ar-condicionado, com todo o conforto, mas não é utilizado porque passa de hora em hora o ônibus. Nosso projeto, a cada cinco minutos, você vai ter um ônibus do BRT passando. Com um detalhe, um aplicativo para você saber o momento exato que ele vai estar em cada estação. Então, nós não vamos jogar no lixo esses milhões, centenas de milhões que foram usados. Com isso aí, vai em parceria público-privada? Não, a saída... Não, a linha Marajoara é PPP. Vai ser uma concessão onde as empresas interessadas em investir vão investir e, claro, depois vão ter, de alguma forma, o retorno. O BRT não. O BRT é da prefeitura. Basta a gente adquirir mais ônibus e colocar para circular. Mas tem a terceira alternativa, que é o VLT, é o metrô de superfície, também em parceria público-privada. Inclusive, Leitor, tem duas empresas que já me procuraram, uma italiana e uma chinesa. Quando o senhor ganhar, nós queremos construir o metrô de superfície, nos dê a concessão para poder construir, mas depois recuperar o investimento. E isso vai ser feito. Está sendo feito em São Paulo. Estive em São Paulo agora, semana passada, e as linhas do metrô de superfície estão tomando conta da cidade. Tudo por cima também. Que vai, pode até acompanhar a linha Marajoara. Botar um metrô de superfície junto com a linha Marajoara. Tudo em parceria público-privada. Sem um centavo da prefeitura. Leitor, já falaste um pouco sobre a questão da saúde, os hospitais, o povo sofreu das filas. Agora, vamos falar, que é a saúde pública. A questão do lixo. O nosso prefeito, digamos assim, está entulhado nessa situação que ela ficou hoje, que foi uma cidade representando aí a capital do lixo. Sim, o prefeito, se ele vier aqui, cobre a explicação dele, porque no antigo gestor... O prefeito, inclusive, está convidado, como todas as candidatas são convidadas a gente... E eu vou deixar uma pergunta para o ex-prefeito, já profetizando. Por que na gestão passada se pagava, acho que, 18 milhões? Pelo mesmo trabalho que hoje paga 32 a 33 milhões. Por que dobrou de preço a coleta de lixo? Ele tem que explicar esses detalhes aí desse contrato que passou muito tempo na geladeira que a justiça não deixava sair. Mas nós temos a solução. Porque lixo não é problema. Lixo é solução. Lixo é riqueza. Se a gente criar cooperativa de reciclagem com depósitos em cada distrito, o lixo vai se tornar uma renda para muitas famílias. Plástico, papel, vidro e metal. Essa questão tem que ser visível de forma urgente. Urgente. Mas isso não tem... Sabe por que não existe uma reciclagem maior em Belém? Porque não tem uma coleta seletiva. E eu, por exemplo, eu falo por mim. Eu tenho que levar o meu lixo reciclado lá no canal de São Joaquim, que tem um posto de arrecadação. Quer dizer, se tiver... Imagina quantas famílias deixam de fazer essa divisão seletiva do lixo em sua casa porque ninguém passa para recolher. E a gente vai colocar coleta seletiva, assim, vai permanente. Ninguém vai precisar sair da sua casa para dar a destinação legal. Segundo, um dos maiores problemas de Belém, que é lixo, mas não é lixo, é o caroço de açaí. Por que é lixo? Porque os batedores, eles não têm o que fazer com o caroço de açaí. O que é que eles fazem? Ou eles jogam nos canais, que aí gera o problema dos alagamentos dos canais, ou ele paga para o lixeiro, o caminhão do lixo, levar. Porque não é considerado lixo. Para esses contratos de 33 milhões, os carros de lixo da Ciclo não têm obrigação de recolher caroço de açaí. E o caroço de açaí é uma fonte energética maior do que a linha. Para todos aqueles que usam caldeira, aqueles fornos lá de Barcarena, da Obras, que tem que permanecer 24 horas ligados, se não dá problema, poderia muito bem usar caroço de açaí. A Jari Celulose comprava balsas e balsas de caroço de açaí e usava como energético, energia para suas caldeiras. Por que nós não podemos usar isso? No final, se a gente fizer a coleta seletiva, caroço de açaí e o lixo orgânico que se transforma em compostagem, que é um trabalho da UFPA magnífico, só sobra em torno de 10% do lixo, de tudo isso que é recolhido em Belém, 10% que realmente é lixo e é problema. E isso a gente usaria pirólise. O que é pirólise? São fornos que vão queimar aquele lixo. E aí se transforma em cinza. Acaba com aterro sanitário. Isso é feito no mundo todo. Mas Belém... Contando um pouco o rumo da prosa, tu chegaste na grande finale, chegaste no segundo ano de 2020, e existe um direito do Atchim que diz que na política quem ganha comemora e quem perde bate palma. Você tem motivo para bater palma? Tenho, porque a gente ganhou... Não, eu quero bater palma para o que ficou bom. Ah, bom, o que ficou bom? Eu estou falando da Bílian. Eu quero bater palma para a gente, para as pessoas que agreditaram na nossa... O que você tem? O que você guarda? Bater palma para o ex-prefeito aí... O cara que ganhou? A única coisa de boa... Tem erros e acertos ou só tem erros? Não, pouquíssimos acertos. A única coisa boa que ele vai fazer é entregar a faixa para mim em 1º de janeiro de 2025. Aí eu vou bater palma para ele. Fora isso, todo mundo sabe ninguém... Quais foram... E a gente tem que ser... Vamos falar um pouco sem fígado. Quais foram os principais erros do prefeito Edmilson Rodrigues? Um cara que já tinha dois anos atrás, e hoje estava no terceiro. Quais os principais erros dele, Igor? Ideias novas só vêm de pessoas novas, com ações novas e resultados novos. Pegar um cara com ideias velhas, que o cara ficou, parou no tempo, pegou uma cidade... O cara só vêm trabalhar no 49 do segundo tempo. O cara teve três anos e meio para fazer o que ele está fazendo hoje. Porque tem eleição, que se não tem, ele não estava fazendo nada. Então, como é que a gente vai confiar mais um mandato para um ex-prefeito que passa três anos e meio deitado numa rede e agora vem dizer que vai fazer tudo o que Belém precisa? E por que ele não fez desde o primeiro dia do mandato dele? Belém precisa de ideias novas, só vem com pessoas novas, que são ações novas e resultados novos. Dos candidatos que estão aí, quem não é político, quem não tem mandato, quem não teve a oportunidade de mudar Belém através de uma emenda, através de projetos, todos tiveram, mas só agora que eles vêm dizendo que resolve tudo o que é problema de Belém. quando vem a eleição, para dizer, não, eu sou o bonzão, está aqui a solução. Por que não usar a solução durante o mandato? A gente não ouve nem falar desses caras no mandato. Aí chega a eleição, todo mundo tem a solução ao problema. Dê essa oportunidade para quem nunca teve mandato, que aí você vai ver que a gente vai melhorar a nossa cidade. Egui, prazer em te receber aqui. Muito obrigado pela presença, te desejo sucesso, você caminhado. Eu quero deixar agora nossas câmaras para as suas considerações finais. Você, eleitor, acredite, 7 de outubro pode ser a mudança de chave de nossa cidade. Nós vamos ter a oportunidade de mudar e transformar nossa cidade numa Belém do futuro. Por quê? Nós vamos trabalhar 40 anos em quatro, como? Abusando da tecnologia. Nós vamos usar tecnologia para você marcar seu exame, sua consulta, tudo da sala da sua casa, matricular seu filho do seu celular da sala da sua casa, como é feito hoje nas melhores capitais, nas maiores capitais do Brasil. Mas aqui vive na pré-história. Por quê? Por mais escolha política. Então, nossos projetos são viáveis, nós temos projetos para mudar a cara de Belém, nós vamos sentar com o governador, com o presidente em prol da COP, apesar das divergências política e ideológica, mas Belém tem que ficar acima desses problemas políticos e ideologia. Nós temos que trabalhar por Belém. Vamos trazer os bilhões de dinheiro público, mas nós vamos trazer três vezes mais recursos de parceria público-privada. E nós vamos transformar Belém numa das cinco melhores capitais, uma das cinco melhores cidades da América Latina para o turismo. Vamos deixar Belém preparada para o turismo. E você vai ter orgulho de Belém. Hoje nós temos vergonha. E no nosso governo, estudante não vai pagar ônibus, vai ter passe livre nos ônibus, além de ganhar no ato da matrícula todo material, livro didático, caderno, caneta, uniforme, mochila, sapato. Esse encargo vai ser da prefeitura. Você que gasta muito com seus filhos no colégio, não vai mais gastar. E outra, para tudo isso acontecer, você tem que votar Eguste 28, que nós vamos tirar do papel todos esses projetos que nós estamos falando aqui, que eu falei com o meu amigo Evandro aqui, e nós vamos colocar à disposição da população. A mudança depende de você. Peço o seu voto de confiança e o voto na urna. Eguste 28. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto